Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando. Uma parceria com a missão Atletas de Cristo. O programa de hoje tem muita emoção na reta final do Campeonato Brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. O Flamengo já saiu da disputa e apenas o Santos ainda ameaça o título do Palmeiras. A gente vai falar nesta edição da etapa de Curitiba do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Também vamos colocar os jovens da terceira idade para suar a camisa no quadro em forma. Então acompanhe a gente durante esta meia hora para ficar por dentro das principais novidades do esporte. E o pontapé inicial desta edição já é o tradicional balanço da missão Atletas de Cristo, feita pelo nosso amigo Marcos Grava. Olá amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava trazendo mais algumas informações a respeito do nosso ministério. E o destaque desta semana, sem dúvida alguma, é a presença dos Atletas de Cristo em Melbourne, na Austrália. Isso mesmo. Nossa equipe missionária já está em campo, evangelizando e impactando a vida de centenas de crianças através das clínicas esportivas que estão sendo feitas do outro lado do mundo. No dia 28 eles retornam para o Brasil, tenho certeza trazendo muitos frutos de mais essa viagem missionária. Outro destaque que se aproxima o nosso Congresso Nacional. Você não pode perder. De 16 a 18 de dezembro, ali no Rio de Janeiro, acontece o nosso 33º Congresso Nacional. E presenças confirmadas de Baltazar, ex-artilheiro de Deus, jogador cristão mais conhecido na Espanha nos últimos 100 anos. Também a presença do pastor Neil Barreto, pastor Josué Valandro e Alex Dias Ribeiro, lançando seu novo livro, Força para Vencer. E por último, já estamos com inscrições abertas para o próximo curso de futebol que acontece em abril. Será o nosso quarto curso nacional de capacitação técnica de futebol. Você que gosta dessa modalidade e quer aprender a ensinar testemunhando a respeito do Evangelho, você não pode perder. De 20 a 23 de abril, será no interior de São Paulo. Faça sua inscrição através do nosso site. É isso aí. Voltamos na próxima semana com mais informações de Atletas de Cristo. Valeu, Marcos. Muito obrigado aí por sua participação. E agora que tá um passeio na praia, hein? O fim de semana teve decisão no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Entre os homens, rolou uma revancha aí. Álvaro Filho e Seymon, dupla da Paraíba, Mato Grosso do Sul, encararam o desafio com coragem. Pela frente tinham os atuais campeões olímpicos, Alisson e Bruno Schmidt, do Espírito Santo, Distrito Federal, na final da etapa de Curitiba. E Álvaro e Seymon cumpriram a missão. Vitória por 2x7x1, parciais 22x20, 19x21 e 15x13, em uma hora e 11 minutos de partida. A medalha de bronze ficou com os paraibanos Jô e Vitor Filipe, que são colegas de treino dos campeões da etapa. O título em terras paranaenses foi o segundo de Álvaro Filho e Seymon na temporada. Eles haviam vencido também em Brasília. Olha, também teve decisão feminina na etapa curitibana. Juliana e Tayana faturaram ouro. Juliana tem ótimas recordações da capital paranaense e, nesse domingo, construiu mais uma. Chegou à sua quinta medalha de ouro em circuitos nacionais. Dessa vez, a parceira de título foi Tayana. Na decisão, elas bateram Elisa e Maia e Rebeca por 2x7x0, parciais 21x15 e 21x16, em 38 minutos de jogo. A torcida da casa também fez festa com o bronze da curitibana Ágata, que subiu ao pódio pela primeira vez, junto com Carol Solberg, do Rio de Janeiro. Elas venceram Larissa e Talita por 2x7x0, 21x17 e 21x16, em 41 minutos, na disputa do terceiro lugar. A vitória do Open faz Juliana empatar com Larissa no número de conquistas em etapas disputadas no Paraná. O Circuito Brasileiro 2016-2017 tem nove etapas, cinco delas que ocorrem até o final deste ano, enquanto outras quatro serão realizadas em 2017, com cidades a definir. Vamos agora de futebol. O Brasil encerrou o ano batendo a seleção peruana fora de casa, nas eliminatórias da Copa. Um passo muito importante rumo ao Mundial de 2018 na Rússia. Vamos ver como terminou a tabela 2016 da competição? O Brasil terminou o ano em primeiro lugar, com 27 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, o Uruguai. O Equador vem em terceiro lugar, com 20 pontos, seguido pelo Chile, quarto lugar, com 20 pontos, mas perdendo nos gols a favor. A Argentina fecha a primeira parte da tabela, em quinto lugar, com 19 pontos. Na segunda parte, a Colômbia é a sexta colocada, 18 pontos. O Paraguai vem em sétimo, com 15. O Peru é o oitavo colocado, com 14. A Bolívia é a penúltima, com 7 pontos, e na lanterna vem a Venezuela, com 5 pontos conquistados. O Brasil só volta a jogar agora em 2017. Na décima terceira rodada, o Brasil vai ao Uruguai, encarar a Celeste no dia 23 de março. Cinco dias depois, o Brasil recebe em casa o Paraguai no dia 28. Bom, o Brasil, segundo as contas do Tite, só precisa de mais uma vitória para garantir vaga na Copa da Rússia. Está confiante em nosso técnico, né? Confiante, eu acho precipitado, mas essa confiança está fazendo bem para a seleção. Com certeza. O pessoal, a gente vai fazer uma pausa e é bom você ir descansando, hein? Porque depois do intervalo é papo de malhação. E a gente vai mostrar ainda uma matéria muito bacana com os craques da paz. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, agora com uma notícia ruim do esporte. O Comitê Olímpico Internacional anunciou ontem a desclassificação de 12 atletas dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 pelo uso do doping. Destes, 9 são do levantamento de peso e 3 do atletismo. Sete conquistaram medalha e dentre esses, 3 são da Rússia, incluindo a única punida que foi campeã olímpica, a Yulia Zaripova. Ouro nos 3 mil metros com obstáculos. A substância proibida Turinabol foi encontrada nos resultados dos exames dos 12 atletas sozinha ou associada a outro doping. Desde agosto do ano passado, o material colhido de atletas nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012, que foi congelado, tem sido reavaliado para revelar substâncias que os exames não detectavam na ocasião. A medida faz parte da Agenda 2020, pacote de medidas para tornar os Jogos Olímpicos mais sustentáveis. Isso aí, é sempre bom a gente destacar essa possibilidade, essa necessidade de fazer o esporte cada vez mais. É muito importante. Bom, vamos agora falar de coisa muito boa que é a prática esportiva. Um projeto muito bacana em Curicica, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, não está deixando a terceira idade ficar parada, não. É o Rio em Forma Olímpico, programa da prefeitura que leva atividades físicas para os idosos. O avançar da idade e inúmeros problemas de saúde e limitações impedem muitas pessoas de ter uma vida mais ativa e saudável. Era o caso da dona Zilda. Eu tinha problema de coluna, três bicos de papagaio, todo tipo de osso, eu era sofrida. Cheguei aqui com atestado de saúde da minha cidade para poder fazer esta física. O médico disse que eu não podia pegar nem dois litros de água. Mas depois que ela começou a praticar exercícios físicos regularmente, sua vida mudou bastante. E para melhor. Com essas físicas, seis meses, de uns quatro a cinco meses, mais ou menos, já fui me equilibrando. Hoje eu me equilibro sem precisar colocar nem a mão no ferro para segurar. Faço musculação, faço na perna, faço o movimento que tiver aqui, eu faço. Então sou feliz. A dona Jandira também tem uma história de superação. Eu fiquei um mês aleijada no hospital, fiquei oito meses de INSS e hoje eu me sinto muito feliz andando normal, trabalhando normal e o corpo no lugar. E olha ela ali no transporte, pedalando como se não houvesse amanhã, meus amigos. Sorridente, feliz por estar na ativa e colocando muitas jovens no chinelo, hein? E o responsável por botar, a Jandira. E todo esse pessoal para transpirar bastante é o professor Alexandre. Ele falou da importância dessas atividades na terceira idade. Duas coisas importantes. Primeira coisa, fortalecer o coração, pulmão e circulação sanguínea. Fazer atividades aeróbicas aqui é muito importante. E outra coisa também é fortalecer os músculos fixadores das articulações, para eles poderem ter mobilidade, poder andar, sentar, pegar as coisas sem sentir dor. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam praticados cerca de 150 minutos de atividades físicas semanais para pessoas da terceira idade. Mas olha, se depender da disposição dessas meninas aqui, essa quantidade é bem maior. As sessões de ginástica ao ar livre são promovidas desde 2009 pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer na Prefeitura do Rio de Janeiro, através do projeto Rio em Forma Olímpico, que leva mais qualidade de vida para moradores de diversas comunidades cariocas. Para Marcelo Barbosa, idealizador do programa, é imprescindível a manutenção de projetos como esse. Acho fundamental que iniciativas como essa, tanto do poder público quanto do poder privado também, elas se solidifiquem. Porque é fundamental a atividade física, a gente sabe disso, para uma prevenção de uma série de doenças, para a melhora da qualidade de vida. E é fundamental que as pessoas entendam que é preciso ter uma prática regular, constante, com profissionais capacitados, que é o caso aqui do nosso projeto. Muito bacana a matéria, hein, Thiago? Muito legal mesmo. Legal, né? Agora ficou faltando uma coisa, você estava ali de bermuda, roupa de academia, por que não entrou na malhação também? Vou te falar, eu ia até começar a fazer e tal, mas rapaz, as velhinhas são sinistras, cara. Aí eu fiquei assim, falei, ah, não vou fazer nada, senão vou passar vergonha aqui. Faz muito legal a iniciativa da prefeitura, né, junto do pessoal, com as senhoras, com as vovós, todo mundo lá. Muito legal mesmo. É um projeto que tem que se expandir ainda para mais comunidades que o Rio merece, né? Bacana a matéria, mas estou achando essa tua desculpa meio esfarrapada. Na próxima eu faço, pode deixar. E ontem é a primeira igreja Batista no Recreio. Aqui no Rio foi palco de um fórum de debates que contou com vários profissionais do mundo do futebol. Eu fui conferir de perto esse grande evento. Fala galera, atletas no ar, está em um evento muito bacana aqui na Igreja do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um fórum de debate sobre os valores cristãos e o legado no futebol, com a presença de várias personalidades do mundo da bola. Gostou, né? Então fica com a gente que você vai conferir tudinho agora. A igreja estava em festa. Afinal, não é todo dia que você encontra no mesmo local jogadores, ex-jogadores, técnicos e diretores de futebol, debatendo sobre como o estilo de vida cristão pode afetar a vida do atleta e do clube que ele defende. O objetivo é nós trabalharmos e pensarmos sobre a importância dos valores cristãos e o legado no futebol. O que o cristianismo, o que a igreja tem contribuído para o aumento da performance, para o aumento da qualidade, aumento da parte técnica, aumento da boa conduta, da ética no futebol. Quem contou experiências de dentro e fora de campo foi Jair Ventura, técnico do Botafogo, Joelton Urtiga, preparador físico do Vasco da Gama, Diego Ribas, meio campo do Flamengo, e Rodrigo Caetano, diretor executivo do Rubro Negro Carioca. O gestor comentou sobre os jogadores do Mengão, que frequentam as reuniões do Craques da Paz. Os atletas do Flamengo aqui frequentam o perfil, a conduta que eles têm e o quanto eles acabam influenciando positivamente no dia a dia. Então, realmente, é fundamental hoje nas escolhas que nós fazemos, o perfil do atleta e do cidadão. O ex-jogador Ailton Ferraz, autor do cruzamento para o gol antológico de barriga do Renato Gaúcho, pelo Fluminense, ressaltou a importância da conduta correta dos atletas cristãos no dia a dia. No dia de hoje, a gente vê a diferença que é um atleta que anda com Deus, que aceitou os princípios bíblicos, a diferença dele tanto dentro de campo como fora. E como isso dá um retorno para um clube, porque se ele sair, ele não sai mais. Se ele beber, ele não bebe mais. Para o craque Diego, ser um esportista de Cristo é passar pelas adversidades, certo que Deus irá sempre permanecer ao seu lado. Os cristãos, eles estão sujeitos às mesmas dificuldades e desafios que qualquer pessoa, né? Porém, a forma de você ver e encarar é que muda a partir do momento que você entende e pratica mesmo o cristianismo, né? E é exatamente isso que eu sinto, uma alegria, uma paz, uma esperança de que tudo se soluciona de forma perfeita, né? Por um Deus grandioso. Rapaz, só a gente graúda lá, né? Só a personalidade da bola e muito legal essa reunião para falar como é que os atletas estão fazendo, né? Dentro e fora de campo, com a palavra de Deus, né? É importante essa mensagem para todos os esportistas aí, né? Ainda bem que a gente tem muita gente aí que leva o caminho a sério e dá bons exemplos para o nosso público. A gente vai sair agora para um rápido intervalo e na volta o assunto é brasileirão. O Palmeiras só precisa de um pontinho para levantar a taça de campeão. A gente volta já, já. Chegou a hora do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está a um empate de ser campeão. Domingo, o time paulista venceu o Botafogo e só não comemorou o título porque o Santos empatou fora de casa. Em Minas, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro que ainda tentava a vaga no G6 abriu o placar com a Rascaeta. Mas o Peixe, com chances de título, empatou no erro grosseiro de Romero, que tentou recuar e deixou o Ricardo Oliveira na cara de Fábio, gol do Peixe. Depois o mesmo Romero fez pênalti em Copete, pênalti duvidoso. Ricardo Oliveira virou para o Santos. Manuel deixou tudo igual de novo no Mineirão, resultado que complica o Santos e tira qualquer chance para os herenciais de Libertadores. Quem comemorou muito foi o Palmeiras. Jogando em casa, o virtual campeão venceu o Botafogo. Gabriel Jesus cruzou na cabeça de Dudu. O atacante baixinho subiu com estilo e deu a vitória ao Verdão, que agora só precisa de um empate na próxima rodada para comemorar o título. E o Palmeiras teve uma ajuda do Coritiba, que segurou a euforia flamenguista no Maracanã. E olha que o rubro negro começou com tudo e abriu o placar com um minuto de bola rolando. Gabriel completou o cruzamento de Everton. Em novo cruzamento de Everton, Diego ampliou. Mas antes do intervalo, o coxa deu um aviso claro. Amaral mandou a bola para a rede. O Coritiba estava vivo e acabou com a festa do Flamengo aos 42 do segundo tempo, quando Kleber ganhou de Rafael Vaz e fez o gol de empate. 2x2, resultado que tirou o Flamengo da corrida pelo título. O coxa segue brigando para não cair, mas dá um belo respiro nesse sentido. Quem já caiu, mas jogou bem no fim de semana foi o Santa Cruz, que empatou com o Atlético Mineiro, numa ruda vazio. O Galo saiu na frente com o Fred. De pênalti, Grafite deixou tudo igual. Aí o atacante Keno fez um golaço neste chute de fora da área, virada do Santinha. Mas Clayton recebeu na área e no meio de um monte de adversários teve categoria para empatar o jogo. O lateral Vitor colocou o Santa Cruz de novo na frente, mas Yuri evitou a derrota do Galo. 3x3. Em Campinas, a Ponte Preta praticamente acabou com os planos do Fluminense de Libertadores. Wendel fez um belo gol, o único da partida, 1x0 Ponte. Quem está vivo na briga pelo G6 é a Chapecoense, que derrotou o São Paulo ontem na Arena Condar. Denner soltou uma bomba, sem chances para Denis. A rodada também teve mais um time matematicamente rebaixado para a Série B do ano que vem. Enquanto isso, o Grêmio, finalista da Copa do Brasil, ainda mantém chances de buscar vaga no G6. Afinal, uma vaga na Copa do Brasil não está garantida, né? Em Porto Alegre, o Grêmio, mesmo com reservas, goleou o rebaixado América. Aos 10 minutos, o zagueiro Fred apareceu como um centroavante na área do América e desviou o cruzamento de Iago. Aos 24, foi Negueba quem aproveitou a bola desviada e, livre, só mandou para a rede. No segundo tempo, Bolanhos completou o passeio, 3x0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense manteve seu perfil de bom mandante e bateu o esporte. Nicolas cruzou e André Lima cabeceou. Magrão rebateu e a bola bateu no peito do atacante, 1x0. Pênalti neste toque de mão dentro da área. Thiago Heleno encheu o pé e fez 2x0, firmando o furacão no G6 e deixando o esporte em situação complicada na parte de baixo da tabela. Em Salvador, luta contra o rebaixamento no duelo Vitória e Figueirense. Melhor para o time baiano. William Farias aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e acertou um chutaço para abrir o placar. Em mais uma sobra, Zelob emendou de primeira. Chiesa ampliou a vantagem. E, encerrando o passeio, Marinho acertou um chute colocado. 4x0 que mantém o Vitória vivo contra o rebaixamento e decreta a ida do Figueira para a segundona ano que vem. Fechando a rodada, o Corinthians venceu em casa e agravou a crise no Internacional que, quem diria, está à beira do rebaixamento. A partida no Itaquerão foi dominada pelo Corinthians. O resultado poderia ser considerado justo se não fosse o risco de rebaixamento do Inter, agora muito maior. E o lance que gerou o único gol do duelo. Em uma disputa por cima entre Hernando e Romero, o juiz viu o pênalti para desespero dos colorados. Veja de novo e diga a você se foi ou não. Marrone cobrou e fez. 1x0 o Timão, que volta a sonhar com uma vaga na Libertadores. Já o Inter precisa vencer pelo menos uma das duas partidas que lhe restam e tirar 5 gols de saldo, além de torcer contra o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aí, você acha que o Palmeiras ainda perde? Isso é uma catástrofe, né? Muito difícil ele perder. Dois jogos, tirar 6 pontos não é fácil, não. Um belo time, o Palmeiras merecidamente campeão, né? O campeão está quase definido, só falta conhecer mais um rebaixado. E quem vai para a Libertadores. Muita coisa ainda está em jogo nessas duas últimas rodadas. Então, vamos ver como está a classificação do campeonato. O líder Palmeiras está com a mão na taça. Tem 6 pontos à frente do vice-líder Santos. O Flamengo, já sem chances de título, tem 67. Ocupa a terceira posição. O Atlético Mineiro vem em quarto com 62 pontos, seguido pelo Atlético Paranaense com 55. O Botafogo fecha o G6, também com 55 pontos. O Corinthians, pertinho de uma vaga na Libertadores, tem 54. Aparece na sétima posição, seguido pelo Grêmio com 53, Chapecoense com 52 e Ponte Preta com 49, fechando a primeira parte da tabela. Em 11º está o Fluminense com os mesmos 49 pontos da Ponte Preta. O Cruzeiro é o 12º com 48. São Paulo é o 13º com 46, empatado em pontos com o Curitiba, que é o 14º. O Esporte tem 43 e ainda luta para fugir do rebaixamento. O Vitória, com 42, está pertinho da zona, mas só depende de si mesmo para se livrar da Segundona ano que vem. Na zona de rebaixamento, está o Internacional, com 39 pontos, e lutando para não cair. Já rebaixados, estão o Figueirense em 18º, Santa Cruz em 19º e o América em 20º lugar. Bom, antes de terminar, vamos lembrar você que amanhã começa a decisão da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Grêmio fazem a primeira partida da finalíssima no Mineirão, às 9h45 da noite. O jogo de volta é na semana que vem, no mesmo horário, na Arena do Grêmio. Amanhã também tem partida histórica para a Chapecoense, que recebe o São Lourenço da Argentina, na Arena Condá, às 9h45 da noite. Esse já é o jogo de volta. O primeiro duelo terminou empatado em 1x1. Portanto, um empate zerado leva o time brasileiro à inédita final. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, dd21979-864957. Não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org, onde você encontra também a nossa loja virtual. Curta também a nossa página no Facebook, atletasnoar, facebook.com.br atletasnoar. É isso aí, Bevert. É isso aí. Um abraço, até semana que vem. Só um forte abraço, até. Um abraço, até.